Só quem compra tanto como Lojas Americanas pode oferecer pra você o menor preço. Agora, Lojas Americanas pode mais que isso. Na verdade, aqui você vai encontrar kits exclusivos, onde você compra mais por muito menos. Quer ver um exemplo? Aqui, olha, pacote com duas camisetas brancas básicas, deã, por R$ 3,90. As duas por R$ 3,90. E tem outros kits. Quando você vier às Lojas Americanas, procure os kits exclusivos, onde você vai comprar mais por muito menos. É o kit mais das Lojas Americanas, imbatível pra você. Lojas Americanas O que é isso?